A CIDADE NO BRASIL Foi uma obra muito importante para mim Porque nasceu do nada Eles não sabiam nada E ao fim do ano está a broma Para mim estou maravilhada Obrigada O que é que achou do público que esteve aqui por dentro? Eu achei fantástico Duas razões Primeiro, altamente participativos no concerto Eu acho que isso é bom Porque dá uma força muito grande A esta coletividade que está a fazer o seu primeiro ano de vida Como eu disse em tom de brincadeira É importante que este primeiro ano de vida Não seja com as crianças Quando começam a dar uns passos Começam a saltar muros e começam a cair Portanto eu espero que não Eu espero que haja uma continuação de apoios Eu acho que os apoios são sempre importantes Principalmente, eu acho que o projeto Não é só revelador pelo concerto Mas muito mais do que isso Tem a ver com o lado pedagógico Portanto é um projeto pedagógico muito forte Está envolvido com grandes professores Grandes professores que estão a dar performance No lado teórico também Formação musical Portanto os nossos jovens Porque necessitam cada vez mais deste tipo de formações Até porque Como se sabe Algumas das regiões estão a ficar muito pouco desertificadas Vai ter que-se dar alguns apoios De facto esta juventude Para que elas sejam mais participativas no terreno E banhá-la toda a gente Adorei Adorei a simpatia destas pessoas Aqui deste lado Muito obrigado pelo seu contributo Para este ano de espetáculo Que eu estou aqui a fazer hoje E então deixamos aqui para a Câmara um apelo Que venham mais contributos Venham mais concertos Para que possamos crescer Principalmente venham mais concertos Venham mais anos de vida E quando eu digo mais anos de vida É com saúde É necessário que toda a gente participe Participe Nós já vamos Estou a olhar para ali para a televisão E pedir uma participação ativa Por esta população De facto para que esta juventude Tenha um bocadinho mais Consiga sonhar E que os seus sonhos sejam realizados Eu agradeço-me enormemente O vosso contributo a todos O que é que acharam deste espetáculo? Foi lindo Foi lindo mesmo Já conhecíamos e merece a pena o esforço Estararam então este espetáculo Vale a pena continuar Vale a pena continuar Investir nesta Vale a pena continuar Acho que merece a pena O esforço que eles têm feito durante um ano Para apresentarem O que apresentaram hoje aqui Foi de louvar Muito obrigado pelo vosso contributo Boa tarde Muito obrigado Ora, muito boa tarde Vamos só falar aqui Dar aqui uma entrevista Nós começámos Acerca de um ano em março Com esta iniciativa Uma ideia minha e do presente Juntam O Fregsito Pavia E no primeiro dia que eu cheguei A Pavia Tinha 30 pessoas Uma sala E pensei O que é que eu vou fazer com esta gente toda Assustaram-me um bocadinho Entretanto As pessoas começaram a aderir Começámos a fazer Formação musical Mais tarde Como falei no concerto Pedimos apoio Para instrumentos E estamos aqui Ou seja Com a ajuda Da nossa Câmara Mora Que era indispensável De alguns mecenas Estamos a fazer um trabalho pela terra Pelo nosso Conselho Que é importantíssimo Estes jovens Precisam De Ou seja Erguermos Reerguermos Outra vez A banda Da Sociedade Musical Pavenses Que há 60 e tal anos Que não existia Que era uma pena Em Pavia não há nada E então Pronto Foi esta A minha Eu sou da terra E por isso também Me vi É um incentivo É um incentivo muito grande E pronto E como eu estou ligado à música Estou na Orquestra Sinfónica No Piato de São Carlos Há 22 anos Portanto E achei que devia fazer alguma coisa Pela minha terra Porque estava pronto Neste conceito Na música Perspectivas futuras Deste grupo Perspectivas futuras Eu acho que Vamos continuar Cada vez mais fortes Eu acho que Eu trouxe este meu colega O Jorge Almeida Também Para incentivar um bocadinho E as pessoas Para eles verem que é possível Fazer outras coisas E que o fado Também se pode tocar Com outros instrumentos Não só com a guitarra Claro que são arranjos Para este instrumento E para incentivar as pessoas E sei que Sei que as pessoas Se irão daqui felizes Notou-se isso Notou-se isso pelos aplausos Muito obrigado Pelo seu contributo E boa continuação E bons concertos Até à próxima Sérgio Amigo de longa data O que é que achaste De este espetáculo O público Vocês Como é que estiveram Fala-me um pouco Gostei Adorei Porque nós Desde setembro Para cá Já tínhamos dado um concerto Tinha sido bastante bom Mas isto não teve nada a ver E também tivemos A ajuda de um solista Que é um músico Do outro mundo Sérgio Para o futuro Para o futuro Estamos nós A tocar sozinhos E em vez de vir Um solista Temos nós um solista A tocar connosco Muito trabalho pela frente Certamente Sempre Mas sempre de boa vontade Sempre boa vontade E sempre com vontade De superar Sérgio Olha, obrigadíssima Gostei muito do teu concerto Do vosso concerto Até a próxima Obrigado A presidente de junta Da Pavia Um dos responsáveis Pelo nascimento Se calhar Desta banda Não é? Nascimento Surgiu de uma ideia Com o Carlos Que nós Ponderámos E pensámos Como já tinha existido Uma banda Há muitos anos Atrás em Pavia Falámos Vimos orçamentos E decidimos Apoiá-lo a 100% Com os nossos meios Com aquilo que nós podemos Pelos vistas Formar a aposta ganha Para o Pavia E para o Conselho Para um ano De crescimento Acho que foi um bom concerto Perspetivas futuras Continuar o bom trabalho Esperamos que consigamos Ter mais um ano De apoio De maneira a que os professores Possam vir E que o pessoal da nossa terra Consiga aprender E desde já também Deixar um apelo Que as inscrições Estão abertas ao Conselho Todo Não só aos pavienses Mas a todo o Conselho De demora Que serão recebidos De certeza serão bem recebidos E esperamos por eles Para que este projeto Evolua e dure E dure Muitos anos Pedro Parabéns por esta aposta E esperamos Ver-nos aí Noutros concertos Em breve Em breve Esperamos Que a banda Volte a fazer mais concertos Pelos vistas Acho que foi um sucesso E esperamos Que continuem o bom trabalho Muito obrigado Sabinho Até uma próxima Aplausos 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 Obrigada.